A Nintendo recentemente lançou mais um Nintendo Direct com muitas e muitas novidades para os seus consoles, pessoal. E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje, porque a gente sabe que sempre que tem essas conferências, tal, esses anúncios, a maioria não é muito interessante, né? Então a gente aqui da Joinville Games fez esse serviço pra vocês e resumiu aqui, trazendo pra vocês os 5 maiores anúncios da Nintendo Direct. O primeiro anúncio é de Pikmin 4, é isso aí, ó. É uma franquia muito famosa aí da Nintendo, mas é uma daquelas franquias que é famosa mais entre a galera, né, mais cabeçuda, eu diria assim. Cabeçuda no bom sentido, de galera que realmente gosta mais da Nintendo, é mais fã, porque ele não é um jogo tão popular assim, né? A galera até conhece, mas é uma parcela muito pequena da população aí gamer que realmente jogou Pikmin, né, cara? E é um jogo muito divertido, é um jogo meio de estratégia, com um puzzle, assim, da vida, é bem legal. E tá chegando aí a quarta versão desse jogo, que é uma franquia que, é isso que eu falei, é uma franquia que é muito boa. Todos os jogos que saíram de Pikmin são muito elogiados, tá? Mas, infelizmente, não é uma franquia tão popular assim, não é uma franquia que consegue alcançar os números que, não sei se deveria, né, mas os números que merecia, pelo menos, né, galera? Então tá aí, fiquem de olho, Pikmin 4, com certeza, vai ser um jogaço, tenho certeza, e, né, tem de jogar. Vamos dar uma chance, porque eu acho que vale muito a pena essa franquia. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck e Goopy. O segundo jogo é Illusion Island, é isso aí, um sucessor espiritual aí, daquele jogo de plataforma da Disney, lá do Super Nintendo, do Mega Drive, né, eu lembro que tinha muito tempo lá atrás o Land of Illusion, né, era um, é, plataforma do Mickey e do Pato Donald, muito divertido. E esse aí parece que vai voltar nessa pegada, né, você vai poder jogar aí com o Mickey, com a Minnie, com o Pato Donald e com o Pateta, cara, então vai ser uma diversão garantida, porque esses joguinhos de plataforma da Disney, cara, quando são bem feitos, são incríveis e quando são mal feitos, são muito bons. Então, cara, é muito difícil você errar a mão aí, ao pegar um desse tipo de jogo de plataforma da Disney, eles realmente, sei lá o que eles têm, as empresas que eles contratam pra fazer os jogos, são geralmente empresas muito boas, e eu vejo esse Illusion Island mais ou menos com isso, né, como uma volta a esses tempos áureos aí lá do Super Nintendo, né, tomara que faça muito sucesso, que venham mais jogos ainda nesse estilo, porque é sempre muito bom, e o estilo de arte também tá legalzinho, não achei tão bonito assim, mas achei legal, diferente. O terceiro jogo da nossa lista é We Love Katamari, aí pessoal, é isso aí, vai sair agora pro Nintendo Switch, também pra outras plataformas. Mas a gente tá falando aqui da Nintendo, né, galera? E eu tô muito empolgado, porque uma das franquias favoritas que eu tenho na minha vida é Katamari, e esse We Love Katamari é um dos que eu não consegui jogar, porque eu não tinha a plataforma pras quais ele saiu, tal, né, então, cara, eu tô muito feliz, tô muito feliz que vai sair de volta, agora eu vou poder jogar, finalmente, essa franquia que eu amo tanto, e jogar esse único jogo, acho, que eu não joguei da franquia. Então, cara, tô muito empolgado, é uma franquia que se você nunca jogou, jogue, você controla um príncipe do cosmos, tal, ele é filho do imperador, do rei do cosmos, e você tem que pegar a sua Katamari, que é essa bolinha em que tudo que ela encosta gruda nela, tudo que for menor que ela, né, em que ela encostar gruda nela, e você vai ter que transformar nessa bola cada vez maior, cada vez maior, até você conseguir pegar aí, literalmente, o planeta inteiro, dependendo da fase que você joga, cara, é um joguinho de puzzle divertidíssimo, muito legal, muito engraçado, com um visual maravilhoso, bem diferente, cara, e com as músicas mais sensacionais que você já ouviu no mundo dos games, então, tudo nele é bom, vale muito a pena, então, não perde tempo e pega aí, We Love Katamari, assim que ele sair. Esse cara, esse cara, você é seu filho interno, nós amamos Katamari, Reroll Plus, Royal Reverie, obrigado. O terceiro jogo da nossa lista é o Advanced Wars 1 mais 2 Remake, é isso aí, esse é um joguinho lá que era do Game Boy Advance, eu lembro quando eu era mais novo, eu joguei bastante aí no emulador, né, na pirataria, mas ninguém precisa ficar sabendo disso, mas ele tá voltando agora, que é um jogo de guerra, só que é uma guerra bonitinha, com os personagens meio cartunescos, sem muita seriedade, é um jogo mais divertido e é um jogo muito de estratégia, você tem que posicionar direito ali as suas unidades e ver qual a força da sua unidade contra a outra, unidade aérea, que é, né, não pode combate a unidade, sabe essas coisas assim? Tem esse jogo meio de quebra-cabeça aí entre uma unidade e outra, que você tem que ponderar antes de atacar, e é muito da hora que você vai avançando, assim, então, né, é muito um jogo de estratégia de guerra, cara, só que com essa pegada Nintendo da vida, né, de ser muito mais bonitinho, muito mais fofo e tal, então é uma guerra fofa, mas o mais legal dele é realmente essa parte de estratégia, ele é muito, não vou dizer que ele é profundo, mas ele é muito, assim, exige que você pare, pense, analise as situações, não dá pra você ir só jogando, assim, na loucura, que você vai esferrar, e, além de tudo isso, ele tem animações maravilhosas, já tinha na época do Game Boy Advance, imagino como vai estar agora, né, cara, o estilo de arte dele realmente é muito bonito, gosto bastante e tô esperando bastante aí também esse Advanced Wars 1 mais 2 Remake. Advanced Wars 1 plus 2 Reboot Camp marcha on to the Nintendo Switch System April 8th, pre-orders are available now on Nintendo eShop. E o nosso quinto jogo é óbvio que é Metroid Prime Remastered, é isso aí, o jogo de FPS, do Metroid vai ganhar aí um Remastered para o Switch, cara, bem legal, porque esse jogo realmente é, assim, um, sei lá, um divisor de águas na franquia Metroid, porque Metroid sempre foi, né, até tem o nome do estilo, né, Metroidvania, o estilo de jogo, óbvio que o Metroid é um jogo ali completamente diferente, não é um FPS, né, mas quando ele foi transformado pra FPS aí no Metroid Prime, ele ainda segue as características do Metroidvania, né, mas realmente foi uma coisa que a galera, meu Deus, será que vai dar certo, será que vai dar certo? E deu, deu muito certo, tanto que tem vários outros jogos aí da franquia Metroid Prime, todos fizeram muito sucesso, e a gente tá de olho aí pra jogar agora, é esse que saiu lá atrás, saiu no GameCube, se eu não me engano, o primeiro Metroid Prime, então, pra gente poder jogar agora, né, com o jogo mais bonito, com algumas melhorias nos controles e tal, então acho que vai ser bem da hora, é, e vai ser, é um tipo diferente de Metroid, né, mas é um tipo diferente que funciona muito bem, a gente já teve excelentes jogos aí no estilo clássico do Metroid nos últimos anos aí que saíram, né, até o Dread, que saiu alguns anos atrás aí, um jogaço, então, agora, com o Prime voltando aí, tomara que ele faça bastante sucesso pra que a gente tenha realmente, é, de novo, esses jogos do estilo FPS do Metroid voltando a serem feitos de verdade, né, galera, então, é isso aí, Metroid Prime Remastered. Mas é isso aí, e agora fica com vocês a responsabilidade de nos corrigir, você acha que esses foram os 5 maiores anúncios? Você acha que não? Deixe aí nos comentários a sua listinha com os anúncios que você acha que faltaram aqui na nossa lista do Nintendo Direct, e eu também quero saber aí a opinião de vocês sobre os anúncios que eu citei aqui no vídeo, então, comenta aí embaixo e me diz tudo o que você tem pra dizer aqui, não me esconda nada, e me diga tudo o que você tem pra dizer aí sobre os jogos aqui dessa lista, beleza? No mais, é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau, tchau!